A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Sueli Couto, aonde hoje você vai ficar com uma forte profecia com a missionária Emilene, uma profecia que já está se cumprindo lá na China. Fiquem com Deus e até aí o nosso próximo vídeo. O Senhor me mostrou relatos das coisas que aconteceram. Veio uma nuvem escura e logo depois apareceu esse vírus. As pessoas que foram tocadas parece que é tipo ébola, as carnes apodrecem. As pessoas estão no tipo um campo de concentração. É como se fossem aqueles filmes, as pessoas estão presas. A minha filhinha na fé está lá, lutando com uma guerreira, uma leoa e está sendo confinada. As pessoas estão sendo tratadas de um jeito que é como se fosse animal, para as pessoas não terem contato mesmo. Mesmo se você é suspeita de você ter, você é tratado daquele jeito. Estão sendo presos dentro de casa. Estão sendo presos. E esse vírus, ele está numa epidemia geral. Então, eu hoje, eu, como mãe na fé, eu comprei essa briga em oração. E te convido, você que é guerreiro e que é guerreira, para lutar junto comigo. Eu quero que você preste atentamente ao que eu abri na Bíblia e o Senhor me colocou. No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim. O Senhor, ele testificou. Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que estejam em oração. Para aquelas guerreiras, aquelas leôs que estão no campo de batalha. Estão levando a palavra do Senhor em meio a um caos. Porque a gente não sabe o que é caos, mas eles lá estão sabendo. Então, eu te convido hoje a orar comigo. Eu estou em jejum, eu estou em oração. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos clamar ao Senhor, porque Ele fala que Ele ouve a oração de um justo. Que a gente possa estar unidos em oração. Porque nesta vida, nós estamos de passagem. Nós, eu ouvi hoje uma frase muito bacana de um mentor, Cardoso Mundo. Ele falou assim, nós somos, não somos seres humanos experimentando coisas espirituais. Nós somos seres espirituais experimentando coisas humanas. Nós estamos aqui por um breve período. Então, é um lutar pelo outro. Nós somos os membros da árvore frutífera. A árvore frutífera, o corpo é Cristo. Nós estamos com Cristo. Então, vamos deixar a diferença de mundo de lado, de guerra. E vamos clamar por aquele povo, por aquela cura. Porque se este vírus, ele se alastrar para o mundo, vai haver um caos. Vai haver um caos. Porque na época que teve o surto do ébola, milhares de pessoas morreram. Não se ouve mais falar nas cidades. Então, antes que isso se agrave, eu convido você, meu irmão e minha irmã, na fé, para que seja o meu auxiliador, a minha auxiliadora. E vamos estar nessa batalha junto, orando para aqueles guerreiros, para aquelas guerreiras que estão clamando lá no campo de batalha. Porque aqui no Brasil, nós não temos perseguição. Mas lá, eles nem é questão de perseguição pela palavra. Eles estão isolados por uma coisa que pode matar eles. E muitas coisas eles estão ocultando. Tem coisas que eles não estão passando para a mídia social. E é bem pior do que vocês possam imaginar. Então, eu estou gravando este vídeo. Passe adiante. Que esse vídeo chegue a todos. E que saibam, até lá na China, que saibam que a gente está em oração. E que maior é o corpo de Cristo. Maior é o corpo do Senhor que está nessa terra. E que ora e que clama. Uns pelos outros.